Oi, gente! Hoje eu tô aqui na roça aqui, vim aqui dar uma voltinha, aí tô mostrando pra vocês o pé de cambuim. Olha que gracinha, gente! Olha que linda! Isso aqui é uma frutinha, nem todos conhecem, acredito que é uma frutinha frutinha de água. Eu não tenho conhecida, mas tá muito bom aqui, vocês ainda não vão ouvir bem, mas é muito gostosinha a frutinha. Olha só que linda, gente! Olha o pé, que maravilha, minha filha! A minha filha gosta, minha filha pequenininha tá aqui chupando cambuim. Olha que gracinha, gente! Que frutinha! Que lindinha! A gente tira os galinhos pequenos assim, pra não danificar muito o pé, porque eu fico com pena de estragar o pezinho dela. Que frutinha! Que frutinha! Que frutinha! Lindo do céu, que frutinha, joga muito o pé de cambuim. Que frutinha! Que frutinha! Que frutinha, que frutinha... Tá bem, gente! Pachatei! Que frutinha desse mapa... Que frutinha de mar... Que frutinha de mar... Que frutinha de mar... Ganhou que o abalão são bastante casalizados... É muito mais lindo, gente! Muito bonito. Vai eu com a minha frutinha aqui, vou levar pra minha filha ali. Aqui, Carol. Aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, você não pode ir gravando o vídeo. Você tá gostando desse vídeo, ó. Vamos ver. Pede com a unha aqui, já é. Vamos ver se tem mais por aqui. Aqui, da do outro lado. Tem o mesmo pé. Tem muitos pés de pão. Deixa eu te contar. Vou dar um vídeo pra vocês que eu tô mostrando esse campo aí maravilhoso. Olha que lindo. Muito lindo. Gostou dessa frutinha. Gostou dessa frutinha? Não pode engolir o caroço, né, Vitor? Não pode engolir o caroço. Essa frutinha é boa ou não? Você gostou da frutinha? Aqui. Aqui é que mamãe já vá ouvir do Lamaíra. Lamaíra. Aqui é que eu... Oi. O quê? O que? O que? Por aqui. A velha. A velha. A velha. A velha. Aqui. Aqui. Aqui é essa. Algumas dessas frutinhas só comem a da vermelha. Não só comem a amaranha. Não comem as verdes. Não sei se tá boa. Às vezes não se tá boa, né? Não come mais. Não come a verde, né? A amaranhinha pode, né? Tá bom, Vitor. Aqui. Aí, eu tô aqui. Tá linda. É... São amambaias? São amambaias. Eu tô com essa amambaias. Gente, esse é o nome do lugar que a gente tá aqui. E a gente tá aqui andando uma voltinha. Dando uma voltinha? E meu papai tá lá atrás. Minha irmã quer dar um pé e está ninho. Nós estamos aqui dando uma faltinha. É, está menos meu papá que estava com menos você está sentado. Você está sentado. E a gente está aqui dando uma faltinha, entendeu? Aí a gente está aqui. Você está gostando, Caroline? Não. Vou dar uma faltinha. Não, a gente está aqui. Tem um gato. Cuidado com o gato. Cuidado com o gato. Aquele gato é esperto, né? Não pode gostar do gato. Não pode gostar do gato. Não machucam. Não machucam. Não tem problema. É muito medo, né? Não fica gostando cá. Não fica gostando. É. Olha naquele dia quando eu viajo. Não pode gostar. Não pode gostar. Não pode gostar. Não pode gostar sem querer não tem problema. Não tem problema. Não gostar sem querer não tem problema. Tá caçando, moço? Mata? Gente, que tá ventando Tá bastante barulho Agora nós vamos, né, Carol? Vamos lá pro Lúcio, né? Vamos lá pra casa, né? Vamos lá pra casa Chega pra casa Chega pra valsinha Tchau, pessoal Aqui tem também isso aqui Uns pés de pitanga Que no momento tá sem pitanga Mas na época de pitanga Carrega bem Aqui tem outro pé de campuinha Olha, tá carregadinho também Olha que gracinha as frutinhas, gente Muito bonitinha as frutas Olha só A minha filha adora vir aqui Agora que nós já estamos indo Já saímos, tô no bugre Tô numa voltinha aqui Que ela gosta muito de dar essa voltinha Dar esse passeio Ela adora Por ela vem aqui todo dia Tem as paisagens Que a gente gosta de ver As árvores Assim, a natureza Muito bonito, né? Aí a gente gosta muito de vir aqui Aqui já estão pegando a estrada Pra ir pra casa Já estamos indo A caminho de casa Olhando as coisas Ela vai brincando Adora andar de bugre Passeando Dá umas buzinadas Ela gosta de buzinar Faz a farra Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um pouquinho do meu dia Espero que vocês tenham gostado De ver Então é isso Até a próxima Tchau Tchau